Hoje estarei mostrando como baixar o programa Torrent Pro 2018 com antivírus Lembrando que os links estarão na descrição do vídeo ok Olha eu escolhi o link da TheFly mas você terá três opções ok Se você tiver algum bloqueador de propaganda você terá que desativá-lo Para isso você vem e clica nos três pontinhos mais ferramentas e extensões Se você tiver algum ativo é só desativá-lo assim e pronto Se abrir uma propaganda que não for o site da Mega você só fecha e clica de novo em fechar propaganda lá Que ele direciona ok Vai vai então Você vai baixar normalmente o programa É um programa muito bom e o Pro é completo Tem player, tem antivírus, tem tudo Feito Ó eu configurei meu navegador para efetuar os downloads e lançar os arquivos na área de trabalho Mas quem não fez pode procurar na pasta download ou clicar aqui com o direito Mostrar pasta e ele vai mostrar aqui onde está o arquivo onde baixou No meu na área de trabalho Mas tem gente que ele baixa aqui Passa download né Ó a gente Descompacta ele normalmente Já descompactou Vamos abrir a pasta A pasta é essa aqui Você instala Executa o instalador Aqui você tem que ter um cuidadinho Da dois, três, next Aí vem aqui para não instalar o navegador da Opera Você só desmarca essa opção Next Novamente Pronto Dá uma guardadinha Desmarca essa opção para ele não iniciar Porque a gente vai ter que lançar a ativação lá Você abre a pasta ativação Como eu fiz Seleciona tudo Copia Você pode usar o botão esquerdo Pressionado para selecionar Ou CTRL A Para copiar Ok Copia Vem aqui no ícone do programa Clica com o direito Propriedades Abrir local do arquivo E lança aqui Pronto Agora você que precisa do WinRAR Para descompactar o arquivo Você vem na página Aqui está a página oficial da WinRAR Seu sistema Se o seu sistema for 32 bits Você baixa a versão 32 Se o seu sistema for na arquitetura de 64 bits Você baixa 64 bits Se você não sabe qual é a arquitetura Você vem aqui embaixo Na parte inferior esquerda Clica com o direito Em cima do símbolo do Windows Vai até sistema Está aqui o tipo de sistema 64 bits Sistema operacional Tá Este é o meu sistema Se o seu for 32 Você já vai ficar sabendo também O meu é 64 Eu teria que baixar esta versão aqui Mas como eu já tenho instalado Não necessito Mas se você não tem Instala 64 Se o seu sistema for 64 E se o seu sistema for 32 Baixa 32 A gente vai abrir o programa Ele vem com o player Esse play serve para você assistir os vídeos que você já baixou Ou quando ainda já estão baixando Mas tem uma boa parte já baixada Você consegue assistir o play Se for filme Ou se for algum show Alguma coisa Certo? A gente vai confirmar aqui Sobre o tomate Ó Ele tem o antivírus E tem o player Versão completa É isso aí gurizada Se gostaram do vídeo Se ajudou vocês Eu peço que colabore Compartilhe Dê o like Se inscreva no canal Para fortalecer Assim a gente vai estar sempre podendo Lançar lançamentos aqui Fazer coisas boas Para ajudar todo mundo Um abraço a todos E até mais E até mais